E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Então pessoal, nesse vídeo eu tô ensinando aí pra vocês como você está colocando mod aí no GTA San Andreas do seu Android. Então só lembrando, você já tem que ter o jogo instalado aí no seu dispositivo. Se você não tiver o jogo, eu tô deixando um vídeo aí no card que vai tá aparecendo bem no cantinho, beleza? Ou então você clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo que vai ter um tutorial lá no meu segundo canal como vocês baixar e instalar o GTA San Andreas no seu dispositivo Android completo, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês colocarem só o código, tá? Pra você estar baixando o GTA, vocês assistem o tutorial. Então beleza pessoal, depois que você já tem o jogo aí instalado no seu dispositivo, o próximo passo é você estar baixando os mods. Então conforme eu falo pra vocês, eu encurto meus links pelo ADFly, que é o encurtador de link. Então pra você estar baixando, você fica de olho lá no cantinho, ok? E aí você clica lá, espera passar 5 segundos e depois clica na opção fechar propaganda. Depois vai tá abrindo aí a tela do Mediafire, aí você faz o download completo aí para o seu dispositivo. Enfim, nós estamos aqui na tela do meu Android, conforme vocês podem ver. Vocês podem ver aqui que eu já tenho o meu GTA San Andreas aqui já instalado. Próximo passo pessoal, que eu recomendo vocês ter, é um explorador de arquivos. Eu recomendo vocês estar baixando esse aqui ó, o ES File Explorer. É um ótimo explorador de arquivos aqui. Você vai tá abrindo seu explorador de arquivos, no meu caso é o ES File Explorer. Você vai aí pra onde você fez o download, no meu caso é na memória interna, ou seja, na memória do meu celular. Então eu clico aqui. Depois galera, eu vou aí até na pasta chamada Download. Então eu vou tá clicando aqui. E chegando até aqui, pessoal, vai ter os mods aqui compactados. Ou seja, quando vocês fazerem o download, vai vir compactado. Então se você estiver utilizando esse explorador de arquivos, ou seja, o ES File Explorer, ele tem a opção de você tá descompactando. Como que você faz? Você clica em cima e segura. Você vai ver que lá no cantinho vai tá surgindo três pontinhos. Você vem aqui ó, nos três pontinhos. Depois você vê nessa opção aqui ó, extrair, para. Então vai tá aparecendo três opções pra você. Aí você escolhe essa segunda opção, endereço, atual. Então você clica e coloca OK. E vai tá começando aí a extrair os mods pra gente, beleza? Enfim galera, depois que vocês extrair, vai tá surgindo esse APK e essa pasta. Próximo passo é o seguinte, você clica em cima dela, você pode copiar ou recortar. No meu caso aqui eu vou tá recortando, que é a mesma opção que mover, recorto ela. Aí você pode tá voltando. Aí você vem dentro da pasta aqui ó, Android, ó, dentro da memória interna do seu dispositivo. Depois você vem aqui ó, dentro da pasta data. Chegando até aqui, você clica aqui nessa primeira opção, que é colar. Vai tá aparecendo isso aqui pra mim. Se aparecer isso aí pra você, você clica nessa opção aplicar a todos e coloca sobrescrever. Então beleza, já moveu aqui. Próximo passo pessoal, é você tá instalando esse APK que está aqui ó, que a gente extraiu de dentro dessa parte. Só que é o seguinte galera, se você instalar agora, do jeito que está, o que vai fazer? Vai tá substituindo esse GTA que você já tem. Então se substituir ele, vai tá desinstalando. Como que a gente faz pra poder estar instalando esse APK aqui? Você volta. Você vem aqui dentro da pasta Android. Chegando até aqui pessoal, vai ter essas três pastas pra você. Você vem dentro da pasta aqui ó, BB. Ok? Aí vai ter essa pasta aqui ó, com o .rockstar Games. Você clica em cima e segura. Vem nessa opção aqui ó, renomear. A gente tem que mudar o nome para, na hora que a gente desinstalar lá o GTA, ele não remover os arquivos. Então a gente coloca aqui só o número 1. Depois você clica em concluído. O próximo passo é o seguinte galera, você tem que entrar aí nas configurações do seu dispositivo. Então você abaixa aqui a barra de notificações. Você clica aqui ó, no botãozinho de engrenagem. Então você vai descer até lá embaixo. E vai vir nessa opção aqui ó, de aplicativos. Que vai estar aqui ó, aplicativos. Depois você vem nessa opção aqui ó, gerenciador de aplicações. Você clica aqui e vai procurar o GTA aí que você já... Ok, já localizei meu GTA, eu clico aqui em cima. Então eu vou estar colocando essa opção aqui, desinstalar. E clica aqui em ok. Ok então, já desinstalou. Agora eu posso estar clicando aqui ó, e posso estar vindo aqui nas pastas novamente. Ou seja, para onde a gente baixou aquele GTA, ou seja, os mods. Então aqui está na minha pasta de download, da minha memória interna, do meu celular. Então clica aqui. Então eu vou estar clicando aqui em cima, e está colocando instalar. Talvez galera, se o seu celular é novo, você comprou ele agora, você nunca instalou jogos. É baixado aí, Flora da Play Store, vai estar pedindo para você estar ativando aí as fontes desconhecidas. Você ativa, beleza. Você coloca aqui ó, instalar, instalar. Beleza então pessoal, no meu caso já apareceu aqui ó, app instalado. Agora você não clica nessa opção abrir, você clica nessa opção aqui, o concluído. Porque a gente tem que voltar agora, olha só. E a gente tem que ir lá na pasta Android, ir na pasta aqui, ó BB, e tirar aquele 1 que a gente colocou na pasta com.rockstargame. Se a gente não tirar aquele 1, aí o jogo não vai estar reconhecendo aí, beleza. Então você clica em cima, e segura. Você vem na opção aqui ó, renomear. Tira aquele 1. Você apaga aqui ó, clicando no X. Depois você clica na opção concluído. Fazendo isso, beleza. Próximo passo é o seguinte. Depois que você já tirou o número 1, agora você pode estar voltando. Volta mais uma vez. Aí você vem dentro da pasta aqui ó, download. Você vem em cima dessa opção aqui ó, mods, nessa pasta compactada, clique em cima novamente. E agora a gente vai ter que extrair aquela pasta novamente lá para dentro da pasta data, era a pasta Android edição. Porque é o seguinte galera, porque talvez na hora que você está desinstalando o primeiro APK do GTA Sanders, talvez ele pode ter removido algum arquivo daquele. Então se você remover qualquer arquivo daquele, não dá certo. A gente tem que vir aqui nessa opção mais, novamente. Ó, extrair, para, escolher endereço. Você clica aqui em cima dessa opção SD Card, Android. Aí você vem dentro dessa pasta aqui ó, data. Clica ok e ok. Vai estar aparecendo essa opção aqui ó, para sobrescrever, porque a gente já tinha colocado lá naquela hora. A gente clica nessa opção aqui, aplicar a todos. Coloca sobrescrever. Beleza, agora você pode sair daqui. Pode fechar tudo aqui ó. E pode estar clicando aí em cima desse novo GTA, ou seja, desse novo APK que a gente instalou. Então a gente clica em cima. Beleza então pessoal, chegando até aqui na tela principal do GTA, você clica aqui nessa opção Offline. Aí é o seguinte, para você estar jogando o jogo aí com tudo liberado, ou seja, com vida infinita, armas, com o jogo tudo zerado. É muito simples. Você vem aqui nessa opção para o lado, Start Game. Você passa aqui para o lado mais uma vez, Loald Game. Então pessoal, quando você chegar nessa tela aqui, para você estar iniciando o game aí, é só você estar clicando aqui ó, Braid Team. Clicou nessa opção aqui. Vai estar iniciando o game aí para a gente, ok? Ok, então pessoal, vocês podem ver aqui, olha só. O CJ já está todo personalizado. Todo bonito aqui. Vamos estar saindo de dentro da casa aqui para me estar mostrando mais opções para vocês. Enfim, na hora que a gente sai, a gente já tem o Jetpack aqui, conforme vocês podem ver. E é o seguinte galera, para você estar pegando mods, estar colocando mais carro, é o seguinte. Você vai estar passando o dedo na tela do seu dispositivo, como se você fosse estar baixando a barra de notificações. Olha só, passou o dedo para baixo. Na hora que você passa, já vai estar surgindo as opções aí. Essa primeira opção é para você estar indo na loja. Quando você quer a opção, você só clica no meio dos códigos. Clicou, olha só. Ele vem aqui e está na loja. Você vem aqui nessa opção, clica aqui no cantinho. Aparece roupas legais. Olha só, se você quiser estar colocando óculos nele. Olha só, já mudou a cor do óculos. Se você quiser voltar, você aperta aqui no cantinho. Enfim, vamos estar clicando aqui. Vamos ver o que tem mais aqui para me estar mostrando para vocês. Olha só, tem camiseta. Você clica aqui no cantinho. Se você quiser um modelo de camiseta, é só você clicar aqui no cantinho. Olha só, ele vai mudando, conforme vocês podem ver. É bastante personalizado mesmo esses mods. Olha só que legal. Muito show, né? Para você sair, você clica aqui. Clica aqui mais uma vez. E aí você clica aqui ó, inserto. Bom galera, aqui vocês podem ver que já está funcionando os mods. Agora eu vou estar mostrando uns cheats para vocês. A gente já está com arma aqui. Mas se você quiser colocar mais, é só você estar passando o dedo aí de cima para baixo na tela do seu Android. Já está aparecendo essa opção. Você vem nessa opção, ó, cheats. Clica aqui. Essa primeira opção é a opção de arma. Então se você quiser essa opção, é só você estar clicando em cima. Olha só. Então se eu quiser trocar de arma, é só estar apertando aqui no cantinho, ó. Que ele troca de arma para a gente. Olha só que legal. Muito top, né galera? Vamos lá pessoal. Vou estar abaixando aqui a barra de notificação mais uma vez. Agora eu vou estar ensinando para vocês como você está pegando carros aí. É só você vir aqui nessa terceira opção. Olha só. Carros. Você clica aqui. Clica no meio para estar selecionando. Vai estar aparecendo aí os carros se você quiser. Olha só que top. Então o carro que você quiser, você clica no meio para estar selecionando, né? Olha só. Está pegando um carro legal aqui para não estar mostrando para vocês. Está pegando esse helicóptero aqui. Clica aqui. Então posso estar entrando dentro dele aqui, ó. E já vai estar funcionando aí conforme vocês podem ver. Tem várias opções aqui pessoal. Tem como vocês mudar a roupa do CJ, o cabelo, os acessórios tudinho, pegar mais carro. Vocês podem ver aqui ali o dinheiro está infinito, o jogo está todo zerado. Para você estar pegando os códigos, é só passar o dedo aí de cima para baixo. Vai estar aparecendo as opções aí para você. Conforme eu falei, tem várias opções. Olha só. Cada opçãozinha dessa aqui, ó. Cada nome é um mod diferente. Tem mod das armas, tem várias coisas. E depois que você clica aqui em cima dessa opção, ainda aparece mais coisa para você. Conforme aqui, cheats. Tem vários cheats que você pode ir mexendo. O legal é que quando a polícia aparece, se você colocar para estar aparecendo os códigos, ele meio que trava. Para você estar escolhendo. Ó, eu venho aqui em carros. Clico no meio. Está pegando um carro legal aqui. Está pegando esse aqui mesmo. A gente está dando uma volta aí. Olha só. O moleque que sabe dirigir. Então pessoal, conforme vocês veem, é um processo bastante rápido. E simples de fazer. Colocar mods aí. Se você não tiver o GTA, já falei para vocês. Vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo, do meu segundo canal. Lá eu postei um vídeo, como vocês baixarem e instalar o GTA no Android completo. Passo a passo. Bem explicado. Ficou o vídeo. Então beleza, pessoal. Vocês viram aí que o processo é bastante rápido e simples. Como está colocando mod aí no seu GTA San Andres, no seu Android. Então, conforme eu falei para vocês, o mod vai estar aqui abaixo para você estar fazendo o download. É só vocês baixarem aí para o seu Android. Se você não tiver aí o GTA também, já falei. Tem um link aqui abaixo para você estar assistindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham aprendido aí. Espero que vocês estarem jogando GTA San Andres no seu Android aí com vários códigos. Várias opções. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal. Poste o vídeo todos os dias. Se não for pedir muito, bem adiciona nas redes sociais que estão aparecendo nesse exato momento. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e falou, pessoal.